O Oswaldo é muito rápido, vacilou o Simon, vai pra cima o Oswaldo e pênalti! Pênalti de Simon em Oswaldo, uma dupla falha do zagueiro do Grêmio. Primeiro o passe o Oswaldo evitou e na sequência ele foi no corpo do atacante do São Paulo. Reclamam os jogadores do Grêmio, vamos ver desde o início. Saída errada do Simon, depois ele vai no corpo do Oswaldo. E o Wilton Pereira Sampaio marca pênalti, de todos os ângulos você tira de casa a sua dúvida. Foi ou não foi pênalti? Pênalti pro São Paulo! Toda a concentração do experiente goleiro tricolor, autorizado lentamente, partiu pra cobrança no canto! Gol do São Paulo! Rogério Senni de pênalti! Ele foi lentamente olhando pro goleiro, Rogério Senni cobrou, Marcelo Ogron fez o movimento pra partir pro canto direito. E ele bateu no canto esquerdo do goleiro do Grêmio, sai pro abraço, volta pro gol. É gol do São Paulo, gol de pênalti, Rogério Senni. E ele bateu no canto esquerdo! Obrigado.